Essa é a bota florestal Tecmater, desenvolvida para atividades florestais, corte de cana, entre outros trabalhos. Ela ajuda na proteção contra animais peçonhento, como cobras, aranhas e escorpiões, e também protege contra objetos perfurantes. Possui bico de aço, três talas de PVC na parte frontal, que a torna segura e resistente. É fabricada em couro de 3 milímetros de espessura. É uma bota leve e confortável, pois possui solado de poliuretano, sendo também antideslizante. Conta com um zíper na lateral que facilita na hora de calçar. Você pode usar essa bota em vários tipos de terreno, seja eles áreas secas, úmidas, acidentadas ou plenos. Então adquira já a sua no link abaixo.